E agora? E agora? Só dar ready aqui? Espera que eu preciso pôr meu refill também aqui no meu copinho de dose. Vocês tão me sacaneando, velho. Não, não, não. Eu tô quase batendo os dentes aqui. Ah, que desaportado. Ó, sai a gente, sai a gente, senão já se perdeu. Caralho, derrubei um copo de cachaça. Derrubou a cachaça? Derrubei, velho. Então você tá muito louco, cara. Não, lógico que eu tô, velho, eu já levei. Eu só derrubei, cara. Derrubei na cachaça. Não, eu só derrubei e comprei no meu copo. Pra simular divane, pau fedendo a banana. Nossa, que cheiro de merda que nunca vai sair, tá? Nunca vai sair. Sabe se tinha subido, se tinha ficado... Ih! Tem uns mano ali na janela, velho. Tem que ir lá naquele quarto. Ô, seus mano, eu vou matar vocês, seus mano. Fica um aí que eu tenho que ir lá. Olha, matei um cara ali. Cuidando do drill. Eu matei o cara que tá vestido de Sleep Knot ali, ó. Eu vou com o drill. Fica vocês dois aí, eu já volto. Eu vou com o drill. Beleza. Eu tô matando os Sleep Knot ali do outro lado. Sleep Knot. Speak Knot. Speak Knot. Speak Knot. Speak Knot. Os caras que não falam nada. Speak Knot. Os caras que não falam nada. Speak Knot. Tá vendo essa drill aqui que tá furando esse cofre? É. Ela pode parar de funcionar. A gente tem que reativar ela. A gente só tá cuidando dela. Sim. Que loucura. Ah, meu Deus. Perrindo que corre. A cara que... Ai, meu Deus. Eu caí pela janela. Puta que pariu. Puta que pariu, Lucas. Como é que eu vou te salvar, velho? Nossa. Ah, ele tá aqui do lado, cara. Eu tenho que salvar ele. Você consegue salvar ele? Tô descendo o correio que nem um filho da puta. Mano, como que eu caí, velho? Essa foi foda, Lucas. Caralho, desculpa, velho. Não, essa foi genial. Eu tava bêbado naquela hora lá. A roupa não foi minha. Ah, ele foi preso. Mano. Nossa, que bosta, mano. Eu caí da janela. Como que eu caí da janela, velho? Eu sou o pior bandido do mundo, mano. Pior que você não tem nem como sair pela janela, não. Não, eu caí. Não sei o que aconteceu, velho. O negócio não deixa. Você vai ver no vídeo. Eu caí que nem uma bosta. No show eu morri, velho. Vai de mão. Vou até tomar uma caixa. O equilíbrio tá pensando que não é um jogo, cara. Você precisa descanso. Você precisa descanso. Use seus cães de cães de cães de cães de cães de cães. Não. Não precisa ver demais nada. Você precisa descanso. Você precisa descanso. Você fala underground, né? O cara larga a arma, né? 80 segundos. A gente acha de pistolinha, velho. Pistolinha é da hora. Sim, pistola é da hora, cara. Ah, mano. O jogo nem curte pistola. A pistola parece que tem mais mira do que a sniper, que é a arma normal, né? Eu também gosto de uma pistola. Não. Não, não. Eu fulei. Ah, minha pistola. Quando eu fui ver... Minha pistola. É, tá do outro lado. Vai, Betinha. Olha lá, Betinha. Pega essa inteligência e vai pra vana. Agora sai correndo onde tem um hominho ali. Você pegou a inteligência, Betinha? Peguei. Arruma ela pra mim aí, velho. Porque aí da janela não é fácil, não. Tô precisando de inteligência também. Ai, Cloak. Meu Deus. Peguei o J. Volta aqui. Não, a gente vai embora. O Cloak me derrubou, porra. Não, eu vou ajudar aqui o cara. A gente vai embora. Espera aí que tem sniper aí. Estou surpreso. Vem aqui. Vem aqui. Tô preso, filho. Ué, você foi abandonado também, né? Vai lá atrás do sexto e correu, cara. A gente salva lá o cara ou...? Não, não. Relaxa. Eu já fui preso, já fui preso. A gente deixa os mano pra trás mesmo, tá ligado? A gente não tá nem aí, não. Que se foda. O dinheiro é mais porcante. É. Mas é a prisão mais rápida do mundo, né? Que é tipo, 3 minutos, você tá liberado e volta pra saída do crime. Sim, é totalmente realístico, cara. Isso aqui é só correr, cara. É prisão brasileiro, tá ligado? Caralho, que louco. É legal aqueles mapas quando você pega... É dobradinho, velho? Quando você pega refém, né, velho? Vamos embora. Só correr? Só me sério, só me sério. Ah, esse aqui só correr. Posso matar refém? Não. 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 Por que? Ah, os caras são gente boa, né? Não é bancado. Mas eu sou bandidão, sou bandidão. É, você é bandido, você... Não, você é bandidinho. Você é bandido, bandido de ladrão. Você não é... Você não é terrorista no bagulho. Eu sou bandido que cai da janela. Queima é o dinheiro, os caras que é a grama. Ai, eu matei um... Desculpe, gente. Eu... Eu também matei um. Eu acho. Eu acho que desceu o psicopata na minha mente aqui. Eu não matei nenhum porque eu não sou igual vocês. Seus mó caráter do caralho. Eu sou... Eu curti o seu Jesus. Vem aqui, pô. Vem aqui, pô. Senhor gay? Vem aqui, vem aqui. Aqui atrás, 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 atrás. Ai. Acho que tá indo errado, Lucas. Ih, rapaz, do céu. Consegui do Divanovski. É melhor, né? Acho que é o melhor que a gente faz, né? Cara, eu tenho... Todas as horas que eu fiz aqui, eu fiquei seguindo os caras, velho. Eu não sei de nada. Essa música aqui que tá rolando, tá, tipo, total... Tira a música, cara. Tira a música. Mas ela tá de acordo com o meu estado de espírito, velho. Que é... Ai, meu Deus. Caralho. Também eu tiro no rio, velho. Olha só, filha da p***. O sniper. Ó, ela vem aqui. Ó, ela vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Sabe o bagulho que é muito ruim nesse jogo, velho? Vem aqui, vem aqui. Não precisa tirar, não. Socorre. Porra, Lucas. Rocker. Não, mas sério. O bagulho que é muito ruim nesse jogo é quando você toma um tiro e ele te mostra de onde veio o tiro. Sempre tá errado, velho. É, é verdade. Já notei isso. Nunca é verdade. É sempre, tipo... Você olha pra lá e fala... É, tinha que ter o DLC do John Kleber falando assim... DLC do John Kleber. É muito cara de pau, não sei o quê. Tá ligado? Pendei, John Kleber. Porque, mano, é uma mentira da p***, velho. Você olha e não tem nada, velho. Não tem nada. Tem poeira assim só. DLC do John Kleber. Forceiro do John Kleber, mas o Brasil, mas o Brasil, mas o Brasil... , aliás, é um estando aqui. Obrigado.